Olá, vamos dar um espaço para o seu menino, tá aí querida? Querida, um espaço, aí, muito obrigada, agora você encosta. Pode encostar no amigo, você vai ter que ir na sala, aí, pode encostar, querida. Ai, eu desisto de falar. Dá licença só para o seu menino, a gente não vai falar. Não vai falar para o seu menino. 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Paz! Bom dia pessoal, como vai? Tudo bem. Bom dia, pessoal! Fica alegre... Bom dia pessoal, como vai? Tudo bem. Goi todo pelo amor? Bom dia pessoal, como vai? Tudo bem! Bom dia pessoal, como vai? Tudo bem! O possível para sermos bons amigos Bom dia, a vez que falo Não vai? Não sei! Bom dia, você fala que não vai? Não sei! Bom dia, você fala que não vai? Não sei! Bom dia, a nossa escola, como vai? Tudo bem! Bom dia, a nossa escola, como vai? Tudo bem! O possível para sermos bons amigos Bom dia, a nossa escola, como vai? Tudo bem! Tem gente aqui que achou que eu não sabia falar Eu sabia! Eu sabia! Você sabia? Eu sabia! Você sabia que sabia se eu souber? Sabia! A turma até podia saber Mas posso falar uma coisa para vocês O silêncio que vocês fizeram foi muito gostoso Eu tenho certeza que todas as professoras e professores Gostariam de ter esse silêncio nas aulas Na verdade, na verdade, na verdade Falta um violão, provavelmente Um taco Quando a gente para para escutar A gente presta A atenção Ah, você estava muito feliz Quando vocês estão lá com a prova É de propósito, né? Bom De vez em quando Você, meu querido, de vez em quando Tá, bom Mas olha só Eu não conheço o nome de vocês E não dá tempo para eu conhecer o nome de todo mundo Mas pelo menos eu quero que vocês conheçam o meu nome O meu nome eu não vou falar Eu quero ver se alguém conhece o som do meu nome Mas eu vou deixar mais fácil O meu nome, ó O nome mais fácil que o meu Só se eu me chamasse Zé É, pé, pé, pão, não, não Meu nome tem quatro deles Jô, 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 Jô Vou dar outra dica O meu nome só tem uma consoante Nossa, eu também fiquei imaginando, de quem é essa unha? Passou de ano, né, João? O meu nome é muito fácil, só tem uma consoante, são três vogais, não é mais fácil dizer, não é? Agora, vocês, será que conhecem todos os instrumentos que o professor trouxe aqui nessa aula? Sim! Vamos começar do começo. O que são essas coisas? É uma vassoura. É uma vassoura? É uma vassoura. É uma vassoura. Ela é uma baqueta, de tocar de bateria, mas ela tem esse apelido especial, vassourinha. É uma vassoura, que é uma vassoura pequenininha. Mas ela tem, ó, varetinhas de plástico muito molinhas, ó. Ó, 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 ó. Igual da vassoura. Igual da vassoura. Igual da vassoura. E essa baqueta na bateria, ela é especial porque ela faz um som mais baixinho. Mais baixinho. Certo? Certo? Certo. Esse som mais baixinho, por a nossa baqueta ser molinha, por isso que o professor pode sair tocando pela sala toda sem quebrar nada, só quando eu mesmo tenho o que eu quero. Agora. E essas daqui? Baquetas. Baquetas também. Mas será que alguém sabe o apelido dela? Não. Ah, é uma baqueta. Tem uma coisa aqui em cima. Borracha. Machinelo. 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 É um machinelo? Não. Não. Porque se fosse, ele não estaria aqui porque eu já teria comido no café da manhã. Agora. Essa pontinha é uma pontinha especial que a gente encaixa na nossa baqueta. Ela é feita de feltro e faz a nossa baqueta tocar mais grosso, mais grave. É um pouco assim diferente. Quando eu tiro essa pontinha, olha o que acontece com a nossa baqueta. É um pouco assim. Fica... É, né? Parece, parece. Mas ela fica uma baqueta normal de tocar bateria. De maneira grossa, dura. E faz um baita som na nossa bateria. Agora... Quem sabe... O que é isso? Reco-reco. 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 Alguém sabe de onde surgiu o Reco-reco? Eu, da capoeira. Eu sei. Da capoeira. Você não? Não o que? Você não pode deixar de responder. Da capoeira. Da capoeira. Da capoeira. China. 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 Aquela! 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 Nesse instrumento surgiu dos sons dos animais da floresta que raspam a unha na casca da árvore para afiar a unha e os índios descobriram que raspeando na árvore também ele faz o som. Aí eles começaram a fazer recos-recos-recos de madeira com essas ranhuras com esses ricos que parecem uma escadinha que quando a gente raspa a baqueta tomou, viu? agora esse aqui, ó esse apito aqui ele é muito especial eu tenho esse apito eu ganhei esse apito de uma tribo de índio uma tribo de índio muito especial que mora longe longe, muito longe lá não tem computador celular pano de micro-ondas geladeira, cobertor, ventilador mata-mosquito é laranja bom, eles fizeram esse apito aqui com as ferramentas deles pra imitar o canto de um passarinho que vive lá e eu ganhei de presente lá dos índios quando eu fui visitar eles eu dei de presente uma baqueta pra eles de bateria porque lá eles não tem bateria eles tem outros instrumentos e eu ganhei de volta esse apito especial uma outra vez que o professor foi visitar os índios eu ganhei esse instrumento aqui ó que é o cachimbo cachimbo é, esse instrumento é ele é assim não dá pra zoar com ele tem que falar o nome dele direito porque se falar o nome dele errado fica muito feio bom, ele é feito ó de caçumbo de árvore também é uma palha enroladinha presta atenção vai levar a bronca até do pro de fora eita e dentro não dá pra vocês verem daí mas é arroz tem porinho porinho porinho, o que? pedra pedra feijão 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 é isso que é, na hora do almoço arroz, feijão tem que falar que tem, também semente, turma sementes de frutas que fazem esse som especial agora e esse aqui esse é legal, né? esse eu tenho orgulho de dizer que esse instrumento é brasileiro ó é bem? chão agora e esse aqui ó é bateria é esse aqui tampo esse tambor ele é especial pra vender porque eu trouxe ele lá da minha bateria exatamente a bateria acho que vocês devem saber que é um instrumento que é uma reunião de outros instrumentos a gente não tá reunindo aqui em várias salas? se cada um fosse um tambor tínhamos aqui uma bateria o meu amigo aqui seria o bumbo minha amiga aqui seria a caixa minha amiga seria o tom minha amiga seria o prato minha amiga seria o surdo surdo é, mas não é porque ele não ouve não é que tem um instrumento que toca tão grosso que se chama surdo porque tem que prestar muita atenção no som dele agora o nosso último instrumento violão violão bom vamos aproveitar que o nosso amigo violão tá aqui deixa eu só ver uma coisa aqui tem uma música que eu vou cantar aqui com vocês que é muito fácil vai, que misericórdia tá múdica essa música essa música vocês devem ver sempre que vocês cantam vai até o joelho aqui ó é só pra ver se vocês sabem cantar afinadinho é a música da dona aranha certo só que na música da dona aranha a gente vai caprichar quero ouvir a turma cantando não é gritando tem que gritar punk rock radical não é uma versão da turma aqui pra escola bonito mais de criança só que quando o professor canta assim ó veio a chuva forte e a derrubou tibu como? tibu tibu vocês vão ter que dar um jeito aí na frente do amigo atrás tanto faz só cuidado pra não bater a cabeça no amigo que tá na frente porque vai que ele soltou pum dando pra mim assim agora na hora de fazer tibu vocês vão levantar a mão e bater na perna só que eu quero ouvir um som assim de todo mundo junto não é um primeiro depois um outro depois a outra e ouvir o som de fotos renter e ouvir o som de todo mundo junto o que nós vamos praticar é uma coisa que se chama unísono É um som só, com todo mundo junto, fazendo a mesma coisa. Vamos fazer um teste? Viu a chuva forte e aterrubou-te-vou! Legal, legal. Vamos tentar do começo, então? Preparados? O que foi? Vocês não se preparam, não? Um, dois, três e... A dona aranha subiu pela parede Vem a chuva forte e aterrubou-te-vou! Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 nunca está contente Muito bem, turma Eu poderia ficar aqui o dia inteiro com vocês Fazer um monte de rije em cana de música Fazer um monte de coisa Mas eu fico sabendo Que tem uma turminha aqui E vai para uma coisa mais legal Vamos para o praceio Vamos aproveitar Não esqueçam Ônibus é lugar de batucar no banco sim É lugar de fazer O que é o banco sim É lugar de ser Eu sei que vai levar ele Agora você vai lá Eu fiquei sabendo que vocês vão para onde? Sabina! O Sabina é bem legal Eu já fui lá E o SESC também Agora, não deixem de conhecer Os instrumentos de música que tem lá Que são instrumentos diferentes São instrumentos Ônibus, tá aí Ônibus, tá tudo bem? Tá tudo bem? O jogo foi bom? Foi bom, São Paulo desde virada Ó, vocês estão conversando Eu também tô É você mesmo, meu querido É você Ó, lá tem uma pessoa Que se chama Fernando Que ele constrói os instrumentos Que são experimentais São instrumentos de experimentos Não é de experimentos de comer Tocar Não deixem de conhecer Porque é super legal Vai chover? Vai chover? Peraí que dou um minuto É verdade, é verdade Pronto Aproveite E se a Bruna me contar Que tem gente que vai fazer Que bagunça Eu vou lá na casa Eu vou lá na casa Eu vou lá na casa Na hora que vocês forem dormir Já está na hora do professor dizer Tchau Muito obrigado Pela companhia de vocês Vocês foram uma turma muito especial E vai discutir E vai cantar assim Tchau, tchau, tchau Nossa aulinha terminou Tchau, tchau, tchau Sabem que os professores vêm aqui Vocês não sabiam Eu também entendem Falando lá Eu cheguei com a sua gente Depois eu peguei o trato 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 Tchau, tchau